Hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo diferente, que é para apresentar essa sala, que na casa toda é a sala mais tradicional que existe, e as casas japonesas antigas, muitas delas têm esse espaço, nós estamos em frente aqui do tokonoma, o tokonoma é uma área considerada a área de maior energia dentro da casa, então com certeza quando os antepassados, as pessoas antigas, construíam as casas, ele já tinha esse espaço determinado dentro da casa. E aqui nesse local, se coloca, como vocês veem, tem um pergaminho, esse pergaminho, por exemplo, a minha sogra, cada vez que trocava de estação, ela colocava um pergaminho com desígnios diferentes, e esse é o altar dos antepassados. Bom, aqui os japoneses costumam colocar obras de arte, como vocês podem ver, pedras, imagens, o sino, no caso eu pus o sino para filmar hoje, mas também pode ser colocado. Aqui tem o altar, muitas pessoas têm curiosidade de saber a diferença do altar shintoísta e o altar budista. No caso do altar shintoísta, o kamidama, ele é tido dentro de uma casa para proteger a casa, então tem toda uma disposição dos elementos dentro do shintoísmo, da simbologia também para os shintoístas. No caso do altar japonês, é para os antepassados, então os familiares, eles veneram, os familiares que já se foram, e colocam fotos e tudo que vocês estão vendo. Vou abrir rapidinho aqui, porque não é muito legal ficar mostrando isso em vídeo, mas esse é o altar da família Tanaka. Aqui tem o sino, claro, o sino, não pode faltar, tem o local onde você acende o incenso para colocar velas, flores, e aí tem pessoas que colocam frutas e fazem todo um cerimonial para os antepassados. É interessante que na sala japonesa, o ashitsu, nós encontramos o tatame, então essa sala é inteirinha de tatame. O tatame tradicional, ele é interessante porque eles contam por tamanho, não é? Então, por exemplo, o tamanho de uma sala é a quantidade de tatames que existe na sala. Bom, vou virando aqui, olha, vocês têm essa porta aqui que vocês estão vendo, na verdade é uma janela, é uma janela, é uma porta, sei lá. E é interessante que na casa japonesa, tradicional, no caso, né, olha, vocês têm, né, são essas portas de correr. Aqui nós temos três, uma, duas, três, quatro camadas, né? Camadas, meu Deus do céu, é, mais ou menos isso mesmo. Lá fora nós temos uma, é como se fosse uma porta de ferro que a gente pode fechar à noite. Tem muitas pessoas que fecham pra dormir, né, pra ter mais segurança. Realmente fica bem escura, bem escura a casa, né, eu já não faço isso, não. Essas portas são fechadas principalmente quando tem os furacões, ou vem davais e vem chuva muito forte, então eu também fecho. E no caso, quando eu viajo, também eu fecho, né, pra evitar ter surpresas, né, na volta, né, gatunos também existem no Japão. Depois vem a amido, que é a porta ou a janela, né, de esteirinha, né, que é pra não entrar bichos dentro da casa, né, pra insetos e tudo mais. E tem a porta de vidro e nessa sala nós temos então a... Olha essa Fussumar, Fussumar é o nome dessa porta, né, uma dessa janela, né. Ela é feita todinha madeira e aqui é papel. Bom, quando meus filhos eram menores, a minha filha era menor, a gente sempre via buracos aqui, era constante ver buracos, papel, e aí a minha sogra vinha e consertava. Hoje nós temos, tá perfeita, né, não tem nenhum buraquinho, não, pra contar a história, né, das crianças. Bom, enfim, esse é o espaço, né, mais tradicional dentro da casa japonesa. E uma curiosidade é que nos cursos, né, do Dikiden Reiki, a gente aprende que quando nós vamos dar um curso, e a sala que nós vamos dar um curso, ela tem o Tokonoma, né, então a gente deve colocar o nosso pegaminho, né, do Dikiden, com os cinco princípios do Reiki, e nos sentarmos nesse local, porque é um local de grande concentração de energia, tá? Nós fazemos essa disposição dentro da sala quando nós damos os cursos do Dikiden Reiki. Bom, esse é o vídeo, é um vídeo curto, né, só pra apresentar o espaço, que é o espaço mais tradicional dentro da casa, e é interessante, né, quando a gente mantém essa tradição, né, dentro do nosso espaço. É muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem curiosidade de saber alguma coisa da cultura, da língua, ou até, é... qualquer coisa que seja do Japão, deixe o seu comentário embaixo, que eu terei o maior prazer de responder, tá bom? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!